Oi, pessoal! Hoje eu vim dar uma dica de como usar o material que todo mundo tem em casa, uma simples bola. Como que a gente pode usar esse recurso pra estimular como brincar? Porque a gente sabe que tem bola, a gente sabe que a criança, às vezes, tem tanto brinquedo que nem liga, fica ali aquele brinquedo por ali e a criança não dá a menor bola, ou a criança adora e quer ficar brincando sozinho com isso de uma coisa só. Como a gente pode aproveitar esse material ou qualquer outro pra brincar de uma forma correta, terapêutica, estimulante pras nossas crianças? Você pode usar pra chutar, você pode usar essa bola pra fazer cestas na gaveta, bater e brincar de tambor e pedir pra criança fazer igual. Sempre lembrando que o importante é pedir imitações, comandos e pedir contatos visuais pra você. Então, tudo que você puder inventar de variações pra fazer com um objeto, qualquer que a criança esteja empolgada com, qualquer que a criança tenha interesse, melhor. O que você precisa entender é como brincar com a criança. Então, a criança vai escolher um objeto, vai escolher um material. Limpa o ambiente, não deixa muitos brinquedos disponíveis, porque senão aquilo perde o sentido, perde a graça. A criança pega um pouquinho, fica entediada, pega outro, fica entediada. Deixa três ou quatro brinquedos dispostos pra criança escolher e os outros guarda pra fazer rodízio. Daqui quatro, cinco dias, uma semana, você troca os brinquedos, tira aqueles que estavam disponíveis e coloca outros. Assim, aumenta a probabilidade da criança se interessar, porque é uma coisa diferente, tem uma novidade. Então, a criança recebeu lá alguns brinquedos e se interessou pela bola. Vamos supor que ela tenha se interessado por essa bola. E aí, ela começa a mexer, a girar, a bater, jogar no chão, gosta de ver o movimento repetitivo da bola. Aí, você pode chegar perto e fazer junto com ela. Ou você pode descrever e narrar o que a criança está fazendo. Então, você não vai chegar a pegar o material dela e dizer Não, olha só, filhão, essa daqui é pra gente chutar, vamos chutar a bola. Porque ela não quer fazer isso. E fica muito invasivo. Você corta o barato dela, você tira o que ela estava fazendo. E aí, o que ela vai fazer? Ela vai fugir de você. Porque você não está valorizando a ideia dela. Você não está fazendo junto com ela. Você está sendo chato de reprimir, de tirar uma coisa interessante que pra ela era muito legal fazer. O que você pode fazer pra não ser aversivo pra criança? Você chega perto, faz comentários, faz sonzinhos engraçados do que ela está fazendo. Então, se ela está girando a bola, você fala Uuuu, põe, 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 põe. Fala, olha, você está brincando com a bola, joga aqui pro papai. Papai também quer jogar com você. Ei, dá essa bola. Não. Sons engraçados e palavrinhas únicas. Bola, uuuu, jogou, caiu. Poucas palavras pra uma criança que tem atraso de linguagem ou que tem autismo, ok? E aí você faz narrações do que ela está fazendo. Aí no meio, depois de um tempo, você faz um pouco o que a criança quer, o que a criança quer, o que a criança quer. Depois você pega, numa hora que a bola escapar ali na sua mão, você pega e faz outra coisa engraçada. Tipo, uuuu, bate, 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 filho. Aí se ele não fizer, se ele não bater, você pega a mãozinha dele e tum, faz bate. E entrega a bola de volta pra ele continuar fazendo o que ele quer. Então o segredo é você seguir a liderança, entender a ideia da criança, fazer o que ela quer, fazer sons engraçados, narrar, fazer igual com outro material. Pra ela ver, opa, meu pai se interessou pela minha ideia, olha, eu tenho ideias legais. Isso aumenta a autoestima, isso aumenta a probabilidade da criança querer ficar com você. E aí depois você, a hora que tiver um espaço, pega o material, faz uma variação, uma coisa que seja da sua ideia, só um pouquinho. E depois devolve pra criança fazer do jeito dela e continua ali junto com ela. O segredo nessa quarentena é você conseguir interações. É você conseguir ficar junto com a criança de uma forma que seja legal e positiva pra ela. Que ela não fuja de você, que ela não se esquive de você. Que ela não prefira ficar em estereotipia falando sozinho do que brincando com você. Esse é o segredo dessa técnica de fazer um pouco do que a criança quer. E um pouco do que você quer e rapidamente já devolver pro que a criança quer. Me conta se deu certo e acompanhe outros vídeos com outras dicas aqui no nosso canal. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.